Olá, meu nome é Gui Rago, sou docente da área de saúde e bem-estar do Senac de Botucatu e hoje eu vou passar umas dicas para vocês sobre o Reiki nesse momento de pandemia um momento conturbado que o mundo todo está se adaptando mas ao invés de falar das técnicas de tratamento do Reiki, eu optei por falar sobre os princípios do Reiki pois esse princípio vai nos orientar e vai nos ajudar a transformar as nossas vidas para um novo normal um momento que vai surgir pós-pandemia dentro desses princípios a gente pode falar, evite a preocupação exercebada evite se zangar pela pluralidade de informações que está nos bombardeando dia após dia cumpra o seu dever se você precisa trabalhar, trabalhe se você precisa ficar em casa, fique em casa mas respeite um ao outro, respeite a decisão de um e do outro isso vai nos ajudar e vai gerar muita empatia se colocar na posição dos outros e compaixão, conseguir compreender, conseguir ter esse sentimento que o outro está vivendo nesse momento seja gentil seja gentil seja gentil com você, com a sua saúde, com os seus parentes, com os seus amigos apesar do distanciamento social, existem muitas e muitas formas de comunicação que vai conseguir e vai ajudar a diminuir esse distanciamento que nós vivemos dia após dia é um momento difícil que exige muita, mas muita, muita paciência com essas dicas com essas dicas que vai nos ajudar a refletir que vai nos ajudar a compreender o que estamos passando e como estamos passando nós conseguiremos transformar esse mundo nós conseguiremos nos adaptar para um novo normal pós pandemia reflita reflita sobre essas dicas pesquise mais sobre o reiki porque juntos conseguiremos combater todo esse estresse que estamos vivendo dia após dia